A gente ainda me ligando, fazendo inscrição agora, a nossa previsão de 500 Jogos Empresários de todo o Brasil e de todo o mundo vindo para Balneário Camboriú participar. Esse evento vai ser aonde, Marcos? Vai ser no Cibar Hotel, aqui em Balneário Camboriú. Perfeito. Marcos, qual é a programação definida para o evento aqui em Balneário Camboriú? Certo, Elias, vamos lá. Então, vai começar amanhã. Amanhã vai ser uma reunião da diretoria da CONAG, que é a Confederação Nacional dos Jogos Empresários. É uma reunião fechada mais para a deliberação da própria diretoria. Na quarta e na quinta-feira, nós temos as assembleias da CONAG, da nossa Confederação Nacional, e do CGSP, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor. Essas assembleias são totalmente gratuitas, abertas para o público que quiser participar, quiser conhecer o que é o Movimento Jovem Empreendedor do Brasil e o que é, principalmente, o Movimento Jovem Empreendedor aqui de Santa Catarina, que nós somos uma das entidades mais atuantes e participativas a nível nacional. Santa Catarina sempre é um destaque nessa área de empreendedorismo. Então, na quarta e na quinta, nós teremos essas assembleias abertas, também que vão deliberar sobre esses assuntos na área de jovens empreendedores, políticas públicas para a juventude, incentivo a novos negócios e por aí sim por diante. Na quinta-feira à noite, no dia 23, aí sim, nós teremos a nossa abertura do nosso Congresso. E durante a sexta-feira, no dia 24, então, sim, nós teremos as atividades pagas. Pela manhã, nós vamos ter vários painéis, são três painéis, um sobre inovação e startups, um sobre criatividade e novas ideias, um sobre autoconhecimento. E na parte da tarde, sim, nós teremos as nossas palestras magnas. Perfeito. Olha, então, os jovens empreendedores do mundo todo vão estar em Balneário Camboriú. Durante a semana, vamos conversando a respeito dessa questão, Marco. Grande abraço para toda a equipe aí. Vamos à luta. Obrigado, Elias. Qualquer informação que você precisar está no nosso site, é 23conage.com.br. Conage com J aí. 23conage.com.br. Obrigado. 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 Obrigado.